Posso perder pra uma selvagem esse tempo todo na casa da barra, entregando conteúdo. Ela não pode passar na minha frente. Vanessa está ganhando de você? Eu que estou ganhando. Eu que necessito das joias. As joias tem que ser minhas, não da luna. Eu não aceito sair dessa casa. Renegada pelo Brasil. O Brasil me ama, viu? Eu não vou perder por uma morta de fome, por uma selvagem desequilibrada. O meu nome é Bianca Nicole e essa é minha história. Ei, querida. Ai, que pessoa tão boa. Sabe se eu fosse os fãs do que eu faria? Eu votaria na Vanessa só pra ver você chupada. Só pelo bem do entretenimento. Entendeu? Não. Você já é rico. Que nada. Cobra com o que você falou. Não corre não, viu? A sua palavra é um tiro. Daqui você não sai. É eu e você. Viu? Sua palavra tem poder. Portanto, se garanta do seu melhor, viu? Porque eu quero tudo aqui. Eu só agarrou tudo em você, viu? Sabe de uma? Eles podem até votar em você, querida. Porque você é boa de persuasão. Você sabe disso. Mas a Vanessa tem um carisma popular. Entendeu? E quer dizer que eu não tenho carisma esse tempo todo na Casa da Barra? Não. Você tem muito carisma, sobrancelhando o teste. Só que é o seguinte. Eu acho que mesmo você ganhando, só pelo bem do entretenimento, eu vou marcar a Vanessa. Eu vou marcar a Vanessa. Você me enganou. Eu vou marcar a Vanessa. Você tá fazendo desacreditado. Porque no fim das contas, querida, você acha que você é uma vilã, mas a única vilã na Casa da Barra tem nome. Chama-se Maia. Entendeu? Desacredite. Entendeu? Dê continuidade do que você disse. Eu não vou dar gay, não. Esse é o bom de ser o dono do jogo. Sabe qual é o melhor do seu dono do jogo? Olha pra mim. É porque você pode mudar as regras. Apanhe as suas calcinhas agora. Apanhe. Isso. Apanhe. Ei, você quer ser marcada? Que nem uma maldita. Você quer ser marcada? Essa é da Vanessa. Apanhe com o dente. Apanhe com o dente pra ser marcada. Apanhe com o dente. É a da Vanessa. Vamos. Você vai buscar muito caro. Apanhe com o dente. Isso. Sua cachorra. Isso. Isso. Diga, Vanessa rainha. Você não está de volta. Vanessa rainha. Isso. Você tem uma casa pra rebocar, não é, querida? Eu tenho uma casa pra rebocar. Você tem uma casa pra rebocar. Isso. Então você precisa de seguidores. Só o chão e não vai ter o teto. O jogo virou, querida. Vamos. Apanha tudo. Vamos. Cuidado. Vamos. Baixa a bola. Não. Maior que eu. Eu sou uma cascavel, querida. Você que não percebeu ainda. Isso. Isso. Olha só. Tá caindo as coisas. Cuidado. Cuidado. Entendeu? Vai embora. Vai. Que louca, desequilibrada. Isso. Apanhe tudo. Apanhe tudo. Vou arrumar minha mala. Vou me retirar dessa festa. Na verdade, eu acho que vou chamar a rainha aqui pra dizer umas coisas a você. Sim, a rainha. Oxe, a única. Que roubar sua coroa, entendeu? Você antes, aquela rainha absoluta da Casa da Barra. Chegou Vanessa. Olha só quem diria que uma menina do dia a Zé PAM ia tirar a rainha de Bianca Nicola. Foi, não foi? Eu preciso dar um fim a essa oportunidade desse sucesso dela. Então, querida, faz o seguinte. A vista seu look verde e entregue conteúdo hoje pra, no mínimo, você ser marcada também. Vanessa, vem cá. Vem cá. Aqui. Aqui. Vem cá. Ó. Você será marcada. O seu Instagram aqui na Casa da Barra. As pessoas votaram em Bianca Nicola, mas eu acho que você é merecedora desse arroba. Com certeza que é um macho desse. Faça o apoio pra ela. Ah. Que isso. É um macho desse. Às vezes. Até a próxima. É um macho desse. Uma coisa que eu acho que você é muito feliz. É um macho desse. 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 Obrigado.